Ah, tamo no nosso cenário normal. É, tamo no relógio, né? É, todos os relógios tão aqui. Agora não mais. Ah, pegamos vocês. Agora nós tamo em Paris. Certeza que vai fazer isso? Não. Mal? Não é mal. Com edição? É, com edição. Tipo, falta de respeito um pouco até. Tamo em Nova York. Tamo dentro de um pote de mel. Ih, agora tu falou. Agora, agora eu não sei nem se deu. É, agora eu não sei nem se deu. Não vale xingar em pensamento, viu, editor? Não pode fazer isso. Não xingar em pensamento, gente. E aí, gente? Tudo bacana? Não é todo dia que a gente tá no chroma key, né, Thalita Meneguinha? Não, né? Hoje, assim, hoje a gente vai brincar com o poder da edição, né? Hoje a gente vai brincar com esse negócio lúdico que é a pós-produção de vídeo, né? A gente vai brincar até com o perigo, eu diria. Porque o editor vai ficar tão puto com a gente que a gente não sabe como descrever isso ainda. Ele nunca vai trabalhar tanto na vida dele como hoje. Uma pena mesmo. Mas não tem problema nenhum porque todos que trabalham com o Depois das Onze adoram, né? Ah, eles amam. Né, gente? Gente, só falar um sim, gente. Estão chorando. Uma pena, eles estão chorando. Fala só um sim pra gente ficar no... Sim! Ah, que felicidade. Então fechou. Obrigada, gente. Vou chamar mais vocês, viu? Obrigada. Pode a gente ter uma equipe que tá animada. Pode a gente ter uma equipe pra frente, que tá animada com a gente. Que gosta de estar aqui. Que abraça o projeto, né? Ah, eles abraçam tudo. Eles abraçam até a gente, às vezes. Eles abraçam. Mentira. Nunca tocaram na gente. Até queriam um pouco de abraço. É, eles não dão oi, às vezes. Não tem problema nenhum. É isso, vamos começar. É muito simples. Eu vou estar de repórter aqui no meu jornal especial. E a Thaly vai ser a minha jornalista. E eu vou chegar e falar, Thaly, onde é que você está? E ela vai ter que saber aonde ela está. Vamos botar uma imagem aleatória aqui, um lugar aleatório, bizarro. Ela não vai saber e ela tem que adivinhar. No caso, é repórter não vê. Porque não dá pra ver nada, tá tudo verde, ó. Aí, a gente vai sortear o que tá aqui dentro. O lugar. Vamos logo. Vamos. Tu quer começar de repórter? Comece repórter. Eu? Tá bom. Porque a gente acha que repórter era assim. A gente tem até roupa, olha. A gente acha que repórter era assim. É, né, gente? Por que repórter era assim? Tem que estar com terno. Sem problema nenhum. Olá, muito boa noite. Vai começar mais um challenge, né? Tá, fecha o olho e eu vou mostrar pra galera. Vamos começar, vamos começar. Faça a sua mágica, editor. Ah, já tá o lugar aqui. A lei que podia aparecer. Não teria challenge. Vocês já estão vendo e eu não. Não teria challenge, nem. Talita, meneguinho. Deleia grande. Olá, muito boa tarde. E aí, Talita? Como é que tá aí? Como é que tá a situação aí? Olha, a situação tá bem, bem, bem preocupante, viu? Todo mundo... É, tá preocupante? É, tá muito preocupante. Todo mundo alvoraçados. Todo mundo bem agitados mesmo. Porque é uma situação muito diferente, né? Que situação, exatamente? A situação de que estamos num furacão. Não existe isso. Claro que não, até parece. É uma brincadeira só, tá? É só pra sair desse clima pesado. Que clima pesado que tem? Ah, o clima só tá feliz. Pra ser que o pessoal tava mais feliz. Então, é isso que eu ia falar. O clima tá pesado porque existe muita alegria. E a alegria pesa, né, galera? A alegria pesa, é verdade. A alegria pesa. Os foliantes, eles estão... Foliantes? Tem foliantes aí? Tá diferente hoje? Não, é que tem... É que é tudo folia. No Brasil, tudo é folia. No Brasil, tudo é folia. Oi? Tá vazio? Sim. É que tá cheio. Tá vazio, tá vazio. Tá cheio. Tá cheio, tá cheio pra caramba. Eu não consigo nem passar. Inclusive, licença. E onde é que você tá? Agora você tá mais pro meio. É, e o você tá... Eu tô na frente do... Da onde fica o... Da onde fica o... Aquele... O... Sabe? Aham, aham. Então a gente tá aqui. Como vocês sabem, é um time que já tá muito abaixo. É um time que já está na Série B. O time tá na Série B, Thayli? E é difícil de levantar. Então quer dizer que você tá... Mas não tem problema porque o técnico, ele escalou um time muito bacana pra seleção brasileira. Então quer dizer que você tá... É um evento que acontece de quatro em quatro anos, então... Não precisa de tanto. Não? É mais... Pode ser só mais geral. Só um delay aqui. Então onde é que você tá? Mais geral, mais geral. Não precisa ser específico. Sim. É, tá todo mundo muito... Tá todo mundo muito feliz torcendo pro seu time aqui no estádio. Ae Caucasope! Por que que tu foi pra Copa Do Mundo? Assim que era um evento muito importante. Eu entendi. Não era só um jogo. Só um jogo. Só um jogo. Boa noite! Obrigada! Quem está falando contigo, só não consigo dar tchau sem dar tchau Entendi, fechou. Vai, vamos lá! Agora a Gabi é meu repórter. Eu! Tá, feche o olho. Muito boa tarde! Ahh, eu tenho uma correspondente que está lá, direto. Não sei como ela tá fazendo, mas eu tenho certeza que ela se virou pra estar lá dentro. Bom, Gabriela Fernandes, como é que tá aí, meu anjo? Gente, o delay é grande aqui, né? O delay no fone é grande. Olá, Thalita, boa noite. Primeiramente, queria dizer que eu nunca imaginei estar aqui, né? Nunca imaginei mesmo. É um salto na minha carreira aí, que é a primeira vez que um repórter fica numa situação como essa, né? É verdade, olha, e é difícil porque eu imagino que pra estar aí você teve que fazer algum curso. A gente sabe que tem gente que faz esse tipo de coisa, que fica esse tempo sem, sabe? Então é complicado. E me diz, como é que é aí dentro? O fundo do mar é mais preso, né, Thali? Caraca, realmente, eu imagino que sim. Mas aí onde você tá? Ah, aí onde eu tô... Ah, Thali, não tinha ouvido. Porque sim, a gente confunde, porque tem a ver, né? Tem a ver, é. Então o pessoal de casa também deve estar se confundindo, mas sim, é onde você está pensando. Isso, é porque quando a gente tá numa piscina tão grande, a gente acaba achando que é mar, né? Exato. Bom, piscina, eu não sei. Mas onde você tá, sim, deve ser... Tá super longe. Você tá longe? Deixa eu só falar com ela aqui. Tá super perto. Tá super perto. Mas não tem problema algum. É, tem que tomar cuidado com os animaizinhos que a gente conhece, mas... Verdade, Thali, tá cheio de piranha aqui. É piranha? Cheio de animais, hein? Tá no trabalho do meu ex? Tá no trabalho do meu ex? É, não! Olha, o pessoal de casa deve estar pensando, nossa, como ela entrou aí dentro? Mas a gente tem em casa algumas demonstrações, mas sim, esse realmente é gigante. Sim. Realmente cabe uma pessoa lá dentro. Gente, aqui é incrível. Eu realmente precisei de ajuda de profissionais pra entrar aqui dentro, porque realmente não é todo mundo que consegue entrar num copo d'água. Numa jarra d'água. Bom. É, gente, infelizmente o sinal... A conexão tá ruim! O sinal caiu pro Lucas Neto, que entrou num copo d'água. Mas não... Eu tô num vaso sanitário? Gente? É, gente, a gente vai ter que derrubar a transmissão. Não estamos mais com ela. Não estamos mais com Gabriela. Oi, oi, oi. Gabriela tá me ouvindo? Gente, eu tô sem sinal completamente. Tá sem sinal, infelizmente, caímos a transmissão. Ela estava dentro de um aquário, galera, mas, infelizmente, ela não acertou. Gente, eu voltei! Ela não acertou. Ah, hilário esse jogo. Hilário, 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 hilário. Fecha o olho pra eu mostrar pra galera. Thalita, me escuta? Ah, escuta assim rápido. Delei não é tão... Tá tudo que eu não adinho. Thalita? A gente acha que repórter tem que ter sempre delay. Ah, mas Dali sempre tem muito no mundo, né? Ninguém joga mais assim. Olá, olá! Ai, ai, tá muito engraçado aqui, viu? Tá engra... Curio, tá engraçado? Tá muito engraçado. Eu não tô te ouvindo muito bem porque eles estão berrando demais. Tá uma merda, então, né? Me diz uma coisa, eu tô com um pouco de inveja de você. Aí tá muito divertido, me diz. Olha, tá divertido demais, viu? Até agora não consegui parar de rir e de me divertir por aquilo. É, não é tão engraçado assim, né? Geralmente não é tão engraçado assim. Geralmente não! Como é que tá aí a questão do som? Olha, o som deu uma falhada, mas já voltamos porque problemas técnicos acontecem nesse tipo de evento. Exatamente isso. Thali, eu queria ver contigo aí. Você tá animada? Você vai junto com a galera? Como é que é? Eu vou junto, viu? Aqui só tem glitter pra todo lado. Tem pena, tem fantasia. Onde é que você tá, Thali? Perdão, eu não... Olha... Pena de que ainda? Eu não... Me diz você! Me diz você! O pessoal aí tá entrando ainda? Todo mundo já sentou? Como é que é a situação? Olha, tem o pessoal entrando como é muita gente. O pessoal tá entrando aos poucos. Por que precisa de organização nesse tipo de evento grande? Claro, certamente. E aí, você já ouviu uma palhinha ou não? Já sim, acompanhei todo o ensaio e agora eu tô aqui ao vivo mostrando pra vocês. Pensei que não podia mostrar ao vivo esse tipo de evento. Pode? Ficar gravando tudo? Pode! É mesmo? A gente tem permissão. Entendi. Aqui a TV DD11 tem permissão de entrar em qualquer evento. E aí, você consegue dar uma palhinha pra gente do que vai ser hoje? Não. Vai ser assim, ó. Eu... Não, não é, não é, não é. Não? É... Eu pensei que era um pouco mais forte, né? Ô, bebê... Não, tem nada a ver. Não? Você quer ser um pouco mais forte. Não é um pouco mais forte esse tipo de... É, aqui no teatro, é... Acontece esse tipo de evento e realmente é muito forte, é muito impactante. É muito forte, impactante. E como é que eu preparo o vocal dessa galera que utiliza realmente um... Que não tem nem como saber como é que eles utilizam essa potência vocal, né? É. Aqui na Broadway é assim. A gente... Onde que... Oi? Oi? Desculpa, é que deu interferência. É, eu não entendi. A gente deu no fone. Ela tá na Broadway, não entendi. Desculpa. Como é que essa potência vocal tá ali? A potência vocal, gente... A potência vocal é... Assim, o coral é enorme. Então... Tem coral junto com a galera? Tem coral junto com os atores. Bom, a ópera é assim. É... Tem uma... Cara, eu dei todas as chances possíveis e inimagináveis pra você que manda sentar. Tá, tem uma ópera atrás de mim? Isso. Ah, tá. Você ficou insistindo no funk lá? Que divertido. É muito divertido. Ó, ela vai ter que adivinhar onde é que tá. E ela tá em... E nós temos uma repórter muito corajosa. Eu vou conversar com ela pra ver como tá sendo essa experiência de vida. Gabriela Fernandes, tá me ouvindo? A gente tem que arrumar isso, tá? Produção. Oi, Thalita! Tô vencendo meus medos hoje. Nem eu imaginava que ia estar aqui nessa altura, hein? É verdade. Bom, realmente é muito alto. E a gente quer saber como é que tá sendo essa experiência. Porque a gente sabe que já houve vários casos até de morte de pessoas aí nesse lugarzinho. É, isso eu não sabia. Não sei se você me falou um negócio que eu não... Isso aí eu não tinha ideia. Não assiste aqui o jornal? Não. Tem um delay muito grande. Bacana. Bacana. Eu precisei de ajuda de profissionais pra subir até aqui. Inclusive fica um ensinamento pra você. Você não pode subir aqui sozinho. Precisa realmente de uma equipe junto com você. Os materiais necessários. Afinal, é um paredão de preda. Preda. É um paredão de preda enorme, né? Entendi. Bacana. E como é que tá o frio? Como é que você tá lidando com esse frio? Me diz uma coisa. Ficou tonta? Menino, o Everest é doido. Que às vezes a... É? Ah, acertou. Ah, o frio foi... É, né? O frio foi de boas. Foi de boas. Já saiu do campo base? Diz pra gente. Já foi? Brincadeira? Já foi, é. Legal. Eu tava no delay de novo. Legal, legal. Vamos para a última, que sou eu como repórter. Foi, já escolhi. É? Enfelizmente, mais um problema no nosso país. Realmente, é extremamente complicado, a gente tem que passar por essas situações. A gente tá com a nossa repórter Thalita, que tá lá averigando a situação completamente. Thalita? Não dá pra trás. Vamos pro delay, tá super. Tá bom, Vi? Mas tá bom. Olá, Gabriela. Bom, a situação é de preocupação, sim. É... Tá todo mundo muito preocupado, muito pensativo com o futuro do Brasil. Por quê, Thalita? O que tem a ver com... Porque você acabou de falar, então... É? Você tá indo de continuidade. Eu tô indo mais no... Entendi. No fluxo, né? Thalita, você pode explicar o que aconteceu aí com a situação? Parece que tá faltando materiais, é isso? É, a situação é realmente precária. É um absurdo. Os moradores do bairro estão indignados, porque, infelizmente, aqui nesta escola não tem... Material. Uou! 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 Uou, uou, uou! É, materiais... Materiais eu matei, né? É. No peito, a sapratina. Mas eu achei que você ia falar de política. Vamos agora com a economia. Não foi pra escola. Você acertou tudo. Legal. Acabou? Acabou sim. Tu vai ficar... Tu vai ficar... Então, eu vou indo e aí tu vai... Não esqueça de curtir esse... É que o delay tá... O delay. Gente, por favor, curtam esse vídeo. Eu não tô ali no estúdio com a Gabriela. Aonde? Ali no estúdio com a Gabriela. Estou aqui ainda... Não. Não, não. Eu estou no Caribe. Olha só, que loucura. Tá ferrando, né? Editor. Que loucura. Estou aqui curtindo esse verãozão de... Meu Deus! Vou terminar numa montanha russa! Ah! Meu Deus, gente! Gente, é isso! É uma experiência muito... É que não tá se mexendo, né? Só a gente tá se mexendo. É só uma foto, né? Super triste. Não tem problema nenhum. Sigam as redes sociais também que vão aparecer aqui. É isso, Thalita? Vão aparecer ali. Mentira. Aqui. Delay até pra rir? Delay até pra rir? Então é isso, gente. Um grande beijo. Abraço, Thalita. Tá um inferno esse delay. Tá um inferno esse delay. Tá um inferno esse delay. Curte esse vídeo. Agora tá ouvindo curte? Nossa, foi um tempo atrás. Abraço, Gabi! Abraço! Tchau, tchau! É que fica tão constrangedor pra quem tá assistindo e tá vendo a gente lado a lado. Fica super chata, né? Fica tão constrangedor. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Lado a lado. Thalita. Como é que ela falou? Thalita. Tô indo! Tchau, tchau!